O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, negou a análise de pedido de suspensão de passaporte da vacina para viagens ao Brasil. Um brasileiro que reside no exterior queria ingressar no país sem precisar apresentar o comprovante da vacina contra a Covid-19. O ministro afirmou que a inadequação de mandado de segurança para impugnação de ato normativo está prevista na jurisprudência do STJ e na súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que não é cabível mandado de segurança contra a lei em tese. O ministro Jorge Mussi também entendeu não estar configurada no caso a urgência necessária para justificar a concessão da liminar pleiteada durante o plantão judicial, pois a viagem do autor do pedido está marcada para o mês de março.